A maioria de nós já sabe que o primeiro teaser oficial de Porsche Jackson saiu no dia 10 de setembro, no D23. Então eu acho que está mais do que na hora de a gente fazer uma análise do vídeo completo aqui no canal. Mas e aí, quer dizer então o primeiro teaser oficial da série de Porsche Jackson? Vem comigo então! Fala meus filmes deuses, meu nome é Cássio Rei e sejam muito bem-vindos de volta à Colina Meu Sangue. Que o teaser nos fez sutar muito nos últimos dias, já sabemos. Agora vamos analisar junto comigo. Primeiro eu vou deixar o vídeo passando completo e depois vamos analisar parte a parte. Vamos nessa! Olha, eu não queria ser um half-blood. Ser um half-blood é perigoso. É perigoso. Muita vez que você fica morto. Se você acha que você pode ser um de nós, meu dito é... ...não você ainda pode. Cabe qualquer coisa que a mãe ou a pai te disse sobre a sua vida. Tente viver uma vida normal. Porque uma vez que você conhece o que você é, você vai sentir, também. E eles vão vir para você. Não diga que eu não te acusasse. E aí, a primeira coisa que já conseguimos perceber é o seu like, meu caro semelhinho. Se você não perde tempo, então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ah, e também manda para aquele seu amigo que ainda não conhece o Colina Meu Sangue e que você quer incentivar que ele conheça mais o universo de Força e Jackson. Mas, brincadeira à parte, vamos nessa. E aí, pessoal? Como começar a falar sobre esse teaser, né? E a primeira coisa que eu devo dizer que mais me deixou, assim, emocionado foi ele... Veja bem, olha, eu não queria ser o meu sangue. Ser o meu sangue é perigoso. Gente, para quem é fã de Força e Jackson, sempre esperou uma adaptação, assim, fiel, né? Na maioria das questões, o que a gente pode realmente dizer que vai seguir a linha do livro foi ver, Força, ver o Ork falando isso, né? E isso marcou bastante. Tenho certeza que comoveu todo mundo que assistiu o teaser, que já leu o livro. Beleza? E uma das coisas que eu queria pontuar, nos primeiros dois segundos, que eu vou colocar, estou assistindo aqui em câmera lenta, para a gente poder abordar todos os pontos, beleza? Thalia já aparece na primeira cena, né? Brincadeira, parte, pessoal. A gente vai chegando e mostra, né? A seta de direções que aponta para os estábulos, a queria e as cabines do acampamento. Beleza? Apontando para a direita. É mais ou menos para essa direção que o Porce vai. O vídeo, eu vou botando cenas aqui para vocês acompanharem comigo. Mostra o Porce arrumando suas roupas. Certo? E tirando de sua sacola, alguma coisa assim, a conta dele, né? O colar. Que, como ele ainda não viveu, é o primeiro ano dele, ele ainda não tem uma conta que vai ser registrada, isso no final. E eu acho isso muito bacana, porque vai mostrar ele, mas provavelmente vai mostrando a Beth com o colar dela com as coisas que ela viveu, o Luke também, né? E o Porce vai estar sem conta nenhuma. Mas uma coisa que eu quero que vocês reparem é que eu acredito que essa parte do teaser deve ser mais ou menos após o Captura e a Bandeira, quando ele é reclamado. Então, mostra ele arrumando as coisas dele aí, e aí mostra ele caminhando pelo acampamento até o chalé dele. Beleza? Acontece mais ou menos esse trecho. Ele está no chalé, provavelmente para mim, ele está no chalé 11, né? Que é o chalé de Hermes, que ficam todos os semideuses filhos de Hermes e os que ainda não foram reclamados, que Hermes é o dos viajantes. Certo? E aí, eu acredito que é mais ou menos esse momento. Ele está pegando as coisas do chalé, do seu espacinho que ele tem lá, e levando para o chalé do pai dele, a parede filipiano dele. Certo? E aí acontecem algumas coisas aqui que eu quero conversar com vocês, algumas teorias que eu tenho sobre a disposição do acampamento com relação à fidelidade dos livros. Beleza? Normalmente, as artes oficiais de Porto Jackson, elas são assim, eu tenho o acampamento, eu sei, tem um campo central, beleza? Não tem nada aqui que eu posso mostrar para vocês, mas não, eu coloco a foto. Tem um campo central e os chalés são dispostos em U, e o lago, mais ou menos assim, pelo lado direito, como vai colocar, vou colocar exatamente a foto para vocês estarem acompanhando. Beleza? Nessa parte aqui do vídeo, mostra o lago e os chalés de frente, só que eu acredito, pela essa outra arte, que o lago fica no fundo do chalés. Então, a não ser que eles tenham colocado portas no fundo do chalés, eu achei um pouco estranho. Beleza? Mas também, por ter esse matinho aqui do lado direito, que mostra, pode ser alguma coisa, pode ser só um regato, alguma coisa assim como, com chafariz, alguma coisa assim que, mais natural. Certo? Então, realmente, eu não sei como é que eles vão fazer isso, se eles vão mudar um pouco. Porque se essa realmente for a frente do chalé, os chalés vão ficar como dispostos ao redor do lago. Eu realmente não sei, porque na frente dos chalés tem, mais ou menos, o tamanho do campo de futebol. Eles se encontram na fogueira lá no meio, para conversar, cantar, várias coisas. Então, enfim, vamos continuar. Continuo um boboque andando, né? E mostra a camisa do Acampamento Meu Sangue, achei a camisa muito, muito bonita. Parecida até um pouco com o desenho da que eu fiz. Só que a deles é K-Half-Blood. Eles fazem em um arco. E essa parte aqui tem mais, como se fosse uma estrutura diferente desse ciclo. Pega as vezes é mais simples, é menor, e fica dentro do arco. Mas achei que ficou bastante interessante. Se vocês gostaram da camisa, deixem nos comentários o que eu quero saber. Outra coisa que eu quero colocar é essa coruja que aparece aí na tela. Beleza? Tio Rick falou o seguinte, um fato aleatório legal que me deparei nesse fim de semana, enquanto rei a minha mitologia negra, para me inspirar, costumo fazer isso. Botando um material de origem mais antigo e também revisando obras seminais, adiantando o que ele falou, ele falou, você sabia que o cinza em Atena, de olhos cinzas, não se traduz necessariamente com uma cor. Gostei da ideia de ela ter olhos cinzentos e tempestuosos, sempre descrevi assim em meus livros. Mas o termo grego antigo, ele colocou lá, também pode ser traduzido como olhos brilhantes. Comensável, perceptível e compartilha uma raiz, que significa coruja, o pássaro sagrado de Atena. Em outras palavras, Atena tem olhos brilhantes como a coruja. Quem disse que eles têm que ser cinza? Não essa coruja. E exatamente essa coruja aí é uma coruja que apareceu do nada durante as gravações. Ele bota assim, essas corujas são legítimas, que por acaso estavam nas árvores no dia que estavam filmando no acampamento. Acho que Atena estava nos dando sua bênção. Obviamente, essa é uma visão super curta e super precoce da série. Nós nem conseguimos ver a Nabete Blue ainda nessas fotos, mas tudo devido ao tempo. E quando você vê o que mais está por vir, uau, vai valer a pena esperar. Então acho isso bastante interessante de eles terem colocado esse trecho da coruja no vídeo. Beleza? E aí vamos continuando. Nesse momento, aparece Clarice, nossa querida Dior, como vestida, provavelmente não captura a bandeira. Mostra ela com os pinastres vermelhos e toda a equipe vermelha lá atrás. Achei um pouquinho estranho de ter algumas semidezes sem a parte de trás, sem o capacete, né? Mas, enfim. A gente já vê a aparição de Clarice com a lança dela. Isso é bastante interessante que eu quero ver como é que isso vai ficar no final com os efeitos especiais. Continuando. Nesse momento, deixa eu passar bem lento aqui para vocês também verem. É nesse momento que a gente vai fazer uma discussão maior. Ó. Aparece um chalé do lado esquerdo, ali, verde, vermelho e verde com... É como se fosse um verde claro, né? Um verde musgo com as cortinas vermelhas. Algumas semidezes ali na frente, um banco. O chalé do meio aparece um tipo como se fosse uma... uma lira. Eu não sei dizer exatamente, mas algumas pessoas estão querendo dizer que é o símbolo de Apolo. Enquanto isso, o pôr se continua andando, enquanto todos os semidezes olhando para ele e aparece um novo chalé que eu vou dar um zoomzinho aqui agora para vocês conseguirem ver. Tem um capacete, algumas alas estendidas e um número que... Pessoal, algumas pessoas dizem que é outra coisa, mas eu acredito realmente que seja um número que seja o número 6. que aí significa que é o chalé de Atena. Agora vamos abordar. Nessa imagem aqui que eu vou colocar aqui ao lado, eles botam a disposição dos chalés mais ou menos como imaginado, né? Chalé 1, que é o de Zeus, que fica centralizado. O 2, que é o de Hera, do lado direito de Zeus. O 3 de Poseidon, do lado esquerdo. E aí vem 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfim, até o 12. Beleza? O 4 seria o de Deméter, o 5 de Ares, o 6 de Atena e o 7 de Diapó. Aí fica a minha pergunta mais ou menos como é que vai ficar sendo essa disposição. Porque assim... Beleza, Cássio. O Walker está andando do chalé 11 até o chalé 3 de Poseidon, beleza? Provavelmente, pelo que está acontecendo aí, que eu acredito que eles podem ter mudado, colocado... Descendo. tipo, 11, 10, 9, 8, 7, 6 até chegar a 1. Porque assim, se realmente esse for o chalé de Apolo, o anterior ali, então seria o de Atenas, seria o 8. 8, 7, 6. Mas assim, se for de Atenas, então não deveria ter nenhum servideus ali na frente. Beleza? Então, talvez realmente não seja que eles tenham colocado essa disposição diferente. Outra coisa, o 6, o de Apolo, ele é descrito nos livros como um amarelo bem forte, como se fosse ouro, bem brilhante, que deixa todo mundo assim, meio que... meio que cego, né? Brincadeira, faixa. Deixa eu ler exatamente aqui o... a descrição que eu deixei aqui separada pra vocês pra eu poder mostrar. Só um segundo. O chalé parece que é de ouro sólido, há um arco dourado na parte da frente, e o lugar brilha fortemente durante o dia, que chega a doer os olhos, né? Falei de cegar, mas é doer. E o chalé de Atenas tem um mármore pálido e branco, certo? Com a coruja empalhada na frente, mas aí voltam as coisas que eu estava começando com a nossa roteirista, né? Sobre os efeitos de CGI que não são colocados ainda no teaser, são efeitos que são colocados depois. Então, a gente pode pensar, assim, que muitas coisas devem ser colocadas depois ali, mostrar, eles colocaram algo ali, mas vai ser de forma de computação gráfica que vai aparecer lá aquele chalé dourado, cor de ouro bem forte, né? Então a gente não sabe como é que realmente vai ser e qual chalé vai ficar ali, né? Porque, assim, a gente pode estar vendo uns seis ali, mas pode ser outro, que no fim seja outro chalé que acabe ficando ali, que não seja nem o de Atena, seja, sei lá, o de Ares. Então, a gente realmente não sabe como é que isso vai ficar disposto, principalmente por quê. Voltando aqui à imagem do vídeo, lá atrás a gente vê muitas árvores. Então, assim, se a fogueira tivesse que ficar lá atrás, como é que ficaria? Realmente tem tantas árvores assim na frente do acampamento? Ou ali realmente seria o fundo e ficaria o chalé em volta do lago em vez de ser dessa parte? Algumas coisas podem ser mudadas, me digam aí, deixem nos comentários que vai ser a opinião de vocês referente a isso. E aí mostra Percy chegando até o chalé de Poseidon, né? E aí, pessoal, no final aparece a cena de Walker olhando bem sério durante uma chuva. Eu acredito que esse momento foi no momento que ele conseguiu ver o Minotauro de perto. Ou pelo menos que aquilo ali era realmente o Minotauro. E aí a gente acaba com a nossa análise do vídeo. Mas e aí? O que vocês acharam? O que vocês estão esperando com isso tudo? O que vocês acham que vai acontecer? Quero que vocês deixem aqui nos comentários se eu queria responder todas. Então é isso aí, você me deu. Aquele abraço. Fui!